É com esse visual no mar que o quadro é o bicho, marca a presença aqui hoje no link, gente! Tô adorando, sabe por quê? Pra falar de adestramento de pets na água. Bora conferir? E pra falar de adestramento canino, vamos falar com a Dani, né gente? Que ela entende do assunto. Tudo bem, Dani? Me conta aí, há quanto tempo você já é adestradora? Mais ou menos cinco anos. Hoje eu sou adestradora comportamentalista e amo o que eu faço. Como é que funciona essa metodologia aqui de adestramento animal na água? Menina, é uma metodologia super complexa. Você pode ver que essas pranchas são da Lupe, em parceria com a Lupe. E a metodologia em cima das pranchas é pro cachorro ter mais paciência, mais autocontrole, disciplina, porque é uma superfície instável e faz com que o cachorro preste mais atenção, aumentando o gasto de energia física e mental. Você tem um foco em alguns tutores diferentes, especiais, né? Isso mesmo, alguns tutores especiais autistas e com deficiência mental. Ela tá treinando pra ser uma cão de serviço, ela tá em treinamento para a condução do Gustavo, que tem uma deficiência mental. Que bacana. E essa daqui? Essa daí é a Meg, ela tem 17 anos. Mentira, com essa energia toda? Verdade, com essa energia toda, nadando desse jeito. Como é que é a rotina de uma pessoa que adestra pets? Corrida. Corrida. Eu trabalho de segunda a segunda, com adestramento comportamental e específico pra cães de serviço. Hoje em dia os pets são tratados como os filhos, né? Então a gente tem um carinho enorme, maior, um cuidado. Quando o pet, ele é muito agressivo. Por exemplo, vou trazer uma raça que o pessoal tem muito medo, que é o pitbull. Dá pra adestrar um pitbull, pra que ele tenha um bom comportamento. Porque é uma raça, assim, né, que é conhecida pela agressividade, mas nem por isso ela vai ser agressiva. Depende muito do treinamento, não é isso? Sim, depende muito também como o tutor, ele trata o cão. É uma raça extremamente fácil de se lidar com o adestramento comportamental, ali, com os cuidados básicos. O pitbull, na minha opinião, é o mais manso de se tratar. O que pode chamar a atenção no animal que, de repente, ele precise de um adestramento? Ansiedade de separação. No caso da Meg, ela é muito ansiosa, ela chora, porque os pais estão viajando. Então, já viu como é que é. Então, é necessário um adestramento. E tem idade pra adestrar um pet, por exemplo? O meu pet já tá com 11 aninhos. Eu consigo adestrá-lo mesmo assim? Consegue. É dos 30 dias até os 14 anos de vida. Você consegue fazer um trabalho bacana. Existe diferença de macho e fêmea, assim, na hora do adestramento? A fêmea é mais tranquila, o macho é mais agitado? Então, a fêmea é mais territorialista, é mais complicada de domar. O macho já é mais tranquilo. E qual a maior dificuldade, assim, de adestrar um pet? Assim, paciência. O ser humano tem que ter uma paciência, um carinho e um amor. Se não tiver, não tem jeito. Agora, Dani, tô vendo que todos eles estão marcados aqui por um produto rosa. O que é isso? Isso aqui é o protetor solar, que é muito importante, né, pros cuidados com os pets. Além da água de coco, que todo fim de treinamento a gente passa no amigo Dedé ali e dá uma água de coco pra eles. Ou seja, proteção e hidratação não pode faltar, né? Não pode faltar. Tem que ter cuidado e carinho com nossos pets, né, gente? É isso aí, gente. Olha só que bacana. A Meg tá com frio. Acho que agora ela não quer mais nadar, não, né, Dani? Não mais não, gente. Tá frio mesmo. E tem um tempo, assim, específico de treinamento pra eles na água? Sim, mais ou menos 30, 40 minutos. É o suficiente pra um gasto de energia e física e mental. E eu tô aqui, ó, com a Mel, já obedecendo o Gustavo, ó. Tá sendo bem treinada, hein, Gustavo? Tá, tá bem treinada ela. Tá te obedecendo muito? Sim. E você tá gostando do trabalho da Dani com você aqui na água também? Tô gostando. E o que que já mudou no comportamento da Mel no dia a dia? Ela já... já não tá fazendo mais escândalo. Ela tá bem comportada já. Tá uma boa menina? Uma boa menina. Que legal, né? Com certeza. Então você tá feliz com esse trabalho de adestramento? Tô. Como é que ela era antes? Ela era muito agitada, agressiva, brigava com todo mundo? Era muito agressiva, brigava com todo mundo agora. Depois que ela a destruiu, ela tá melhorando cada vez mais. E quando foi que a Mel entrou na sua vida? Tem muito tempo que ela tá com você? Vai fazer três anos já. Você comprou ou adotou? Adotei. Que bacana. Parabéns pelo trabalho também por ter adotado a Mel, viu? Obrigado. E agora ela tem qualidade de vida e ainda tá sendo adestrada, né? Isso aí. Senta. Muito bem, Mel. Muito bem. Então depois que ela senta e obedece, você dá um presente pra ela? Ou carinho ou um petiscozinho? Um petisco. Ou seja, não é assim também tão difícil no dia a dia, né? Você tem a ajuda da Dani, mas no dia a dia você tem que continuar exercendo, né? Tem, sim. Ou seja, aprender o adestramento, gente, no dia a dia tem que continuar praticando pra que o pet continue obedecendo. Mais uma vez, muito obrigada, hein? Felicidade pra você. Obrigado. Tchau, Mel. Tchau. É, o bicho fica por aqui. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Falar um pouquinho aqui de adestramento pet. Até semana que vem, gente. Tchau.